Ao invés de botar o Yas pra jogo, meteu esse cork de teco teco O meu peru no teu botão Nem rimou sem nex, ué Como não? Barão mágico para barão vermelho, responda Mais uma sortida Esse começo é importante por causa dos stack, mano Barão mágico para barão vermelho, responda Erei o robote no Ninho Zinho Não ia mudar nada, ia ter flechado o E igual Tu acha que ele vai fazer o blue? Meu pau que ele vai fazer o blue Ele tá aqui, parado nesse mato Esperando eu dar a cara nessa wave pra ele voltar aqui Todo jungle de solo kill joga assim, cara E se esse filho da puta não tá dando a volta? Eu vou ficar parado aqui, seu otário, eu perco wave Vai lá, tu vai perder tempo também, eu arrombado Cara, todo jungle de solo kill joga do mesmo jeito, mano Ele vai fazer tipo um campo e vai voltar a mid, mano Um campo e ele volta a mid Juro por Deus Juro por Deus Ele só vai bot se a bot lane tiver tipo, com as duas pernas arrancadas fora Indetona mandou 5 reais Quero dar pra voce, mas não estou achando o botão de sub com o Prime Calma aí, mano O que é isso? Uuuuuh Pior é que tipo assim Eu sou meio que obrigado a perder Não vem, né? Tá doidinho pra que ele viesse pra eu dar um walk pra debaixo da torre Mano, quase que eu dei TP Tipo, nessa torre aqui Foi muito espertinho Porque ele deixou a wave de um jeito aqui Que, né? Não vai ficar uma merda pra ele Não deixou crachar a wave Um gênio da bola Ah, Kali É, rapaziada A kill de noite é winner's kill e always Não tem jeito Rapaz Que isso? Tá certo isso aqui? Tem certeza disso aqui que tá valendo? Acho que sim, né? Sabe de algo É se pá, caminhão bot lane se empolgou um pouco, galera Aqui não é o lugar pra vocês estarem Olha onde Mano, não peguei nenhuma catapa esse jogo Essas horas é muito difícil de farmar, mano Meu Deus Na moral, é difícil de farmar essas horas O cérebro já tá muito churrascado Cork não é o boneco pra... Esse boneco aqui é igual a Z Se tu não tá 10 minutos de... Tipo assim, ó Cinco minutos Tu tem que tá Já beirando os 70 CS já de Cork Que é pra, tipo... É fase lá, mano Tá fazendo aqui ainda, mano A gente sabe que ela tá dando recalho ali, não sabe? Não sabe Porque ela não deu recalho exatamente ali Se tu não tá Tá ligado? De Cork Com um farm insano Vai ser uma merda o jogo pra ti, mano Porque esse boneco, ele depende muito de tá grande no começo do jogo É, o cara vai descer e vai matar a bot 50 vezes, pô O cara O Cork voltou Eu vi ele no hill Ele tava contando com o Cork, tipo, daivando o bot Tem uns cara aqui, mano Não dá de entender, papo reto É foda, mano Ainda bem que eu fiz rex drinker Os caras acabaram com a minha lane, filho Morrendo pra cá Eles deram uma litbane pro cara nos 11 minutos E é sempre isso A bot lane começa ganhando Os caras vão divar os caras na T4 Morreram aqui, ó Deram tipo um shut down Insano pro cara, tá ligado? Tô chegando E a gente briga isso aí, filho Ah, pronto Ah, pronto Ah, pronto Morri, velho Morri, velho Morri, velho Morri, velho Morri Morri aqui, galera Só que a bot lane fez o cara ficar forte Tá ligado? O cara é muito ruim Mas ele tá muito forte Porque a bot lane é burra Eles literalmente deram um shut down De tipo, 8 mil de gold pra Kali No começo do jogo Sendo que, tipo Era só eles não tá divando os caras na T3 Aos 10 minutos Pelo menos Ó, eu tô com a build das casas Bahia insana Calma, velho Essa Kali pega merda Meu pai amado Mágico para balão vermelho Responda Atua é muito ruim Que porra é essa? Inacreditável isso Inacreditável essa porra, mano O cara foi solado De Akali de Ignite Por um Kork na side Não Anormal Mano Anormal Só isso Ninguém joga Eu nem queria pegar esse pacote Mas tava rolando tanta briga ao mesmo tempo Que eu falei Ah, why not Se eu fosse a Akali Onde eu estaria indo Top, né Que leitura O cara podia trabalhar num zoológico Minha leitura Leitura de animais É coisa de louco Papo reto Aí galera Não tá legal isso Aqui morri, né Aqui infelizmente O boneco dele Ainda se sobressai muito Se eu tiver no melee Aí não tem jeito Agora eles vão dar um jeito De morrer depois De morrer depois E... Tomou Joga bem Tomando, joga bem Eu tenho que lutar Ah, mano Ah, mano Olha os caras lá no mid Morreu Por que que esse cara tá aqui Por que esse cara tá dando a cara ali Meu Deus do céu Que isso Valeu, galera Jogaram bem, mano Quadra kill do Atrox Acalha é um boneco muito forte Eu fico impressionado Como o Acalha é um boneco forte Principalmente contra o time Que tem muito CC Boneca bizarra de forte, né Cara Tipo assim Que porra é essa Tá ligado Qual é a brisa Cara Essa passiva do Cork É muito massa Passiva do Cork Tu pega ela Instantaneamente Os caras já mandam um give Olha a arrow 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 Tem gente atrás da gente Hein, rapaziada Olha aí, galera Eu tomei pra caramba Continua lutando Bora Sai por aqui por baixo, cara Pelo amor de Deus Ah, ele vai morrer Mano, ele não sai, mano Caralho, moleque Que bagulho bizarro isso, mano Papo reto Isso não existe, mano Isso não existe Tipo Ninguém tancava essa torre Pra que exatamente? Pra que que alguém ia tancar a torre Se ele podia só sair pelo lado? Por que exatamente Alguém tancaria essa torre? Hum, não somos mais Ward, 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 Ward Ward, Ward, Ward Algum Ward Alguma coisa Não tem nada Todos Não dá pra acertar nada Tô bêbado já de sono Não é possível Quer dizer, dá pra acertar, né? Eu só não tô acertando Meia noite não é proibido de acertar nada Caralho Parece que tô Moleque A Diana ficou Ficou pra Christ Deixa eu morrer, mano Será que eles têm coragem de começar um Baron? Pô Vocês seriam gênios Papo reto Se vocês começassem um Baron aqui agora Cal de amigo mesmo Faltando 13 segundos pro pacote E eu não tendo feito nada de útil o jogo inteiro Seria muito genial Se vocês começassem um Baron Coisa de louco assim Seria brincadeira Tanto que eu ia exaltar vocês aqui agora Se vocês fizessem Sei lá Não sinto que vocês são Vambora, rapaziada Aconteceu um negócio meio chato aqui, hein? Se foda Cara, dá pra eu ter flechado a Arrow da Ashe e ganhado a parte de solta Mas tá bom, morreu os dois Kers Aconteceu uma coisa meio chata, ligas O sonho da Ashe foi de 0.5 segundos com essa alma Mas o problema é que eu tomei um bagulho no Xão Tá ligado? Vai apagando, vai Sem acertar skill de 30k de dano Imagina se eu acerto né . . .